Grande Roberto, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo, Jamela? 100%? Beleza, cara. Mais uma vez, continuamos aqui o nosso especial de chandos cubanos. E tá bem legal, a gente tá fazendo isso com muito carinho pros amigos que gostam e que tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse grande universo dos chandos cubanos de uma forma mais simplificada, mais objetiva também. E nós estamos tendo muitos feedbacks legais e vambora, vambora. E hoje vamos falar exclusivamente, Roberto, de algumas marcas que não existem no mercado brasileiro e também em vários outros países, difícil encontrá-las, tá? Então o papo hoje é outras marcas de chandos cubanos aí que existem, que nem todo mundo conhece. Exatamente, exceto as marcas globais que a gente falou nos últimos vídeos ali, a gente falou das seis grandes marcas globais da Vandos S.A. Hoje nós vamos falar de outras marcas que são mais desconhecidas do público, mas não por isso são charutos piores, né? Então são charutos que são apenas desconhecidos. Da mesma forma que o Jamelão aí tá fumando um charuto desconhecido agora que acabou de chegar no mercado, né, Jamela? Então, eu peguei agora, Roberto, esse charuto, inclusive eu acabei de pegá-lo, vou provar, tá? É o Redemundo, que é uma das outras marcas de cubanos que agora está oficialmente no mercado brasileiro e eu vou provar pela primeira vez esse charuto aqui. E é uma das opções que existe no mercado aí dos charutos cubanos, uma boa opção que agora também está no Brasil, tá? E lembrar os amigos, tá? Que aqui abaixo você encontra as seis marcas globais dos charutos cubanos. Seis marcas globais, né, Roberto? É isso aí, Jamelão, que são as seis marcas globais. É o Corriba, o Monte Cristo, Romeu e Julieta, Partagás, Oi e o de Monte Rei e o H.U. Exatamente. Nós tínhamos sete marcas globais, que era... José de la Piedra. Não existe mais como global, agora são só seis, beleza? Que legal, interessante, Roberto, nós temos que enfatizar para os amigos, e nós temos o catálogo da Banos, é gigantesco. São várias marcas de charutos cubanos e cada uma com a sua particularidade, como nós falamos aqui no vídeo sobre as regiões cubanas, que tem algumas regiões de Cuba que fazem o melhor tabaco, plantam o melhor tabaco e, consequentemente, tem os melhores charutos. E regiões que têm o que? Um tabaco um pouco mais simples, não tem tanta fama nesse cultivo, né, Roberto? E aí, por isso, tem charutos mais simples também. Então, nós falaremos aqui, no geral, de outras marcas, né? Então, hoje o bate-papo é sobre isso aí, né, Roberto? Com certeza, Jamela. Então, a gente pode começar, já que o Jamela fez uma menção aí sobre marcas que não estão no portfólio, né, e marcas também que não têm fomos da região de Plinadel Rio, Vuelva Barro, no caso, né? A gente tem o José de la Piedra, né, que é um charuto que ele é feito com charutos ali de Vuelva Riva, né, e a questão de remédios, entendeu? Então, essa situação do José de la Piedra, tanto que está em cima do logo José de la Piedra Vuelta Riva, tu entendeu? E aí ele tem a sua produção de folhas ali em remédios, né? Então, é um charuto bem interessante, de entrada, né? E, cara, tem muita gente que gosta, né, Jamelão? Tem muita gente que é fã do José de la Piedra, né? Então, é um charuto de entrada, né, Roberto? É, um charuto de entrada cubano. Já pertenceu à linha da Global, né, que é da linha Global Orabano, mas hoje não pertence mais, né? Exatamente, né, Jamela? Então, assim, a gente tem aí depois linhas como Coaba, que é um charuto que tu vai só encontrar ele, não vai ter nenhum charuto parejo dessa linha, dessa Coaba, ele é todo o domo perfecto, assim, também com fomos ali da região de Vuelva Barro, de Plinadel Rio, mas é só a tripla e o capote, não é questão de folhas. Roberto, temos as seis marcas globais, certo? Que já citamos aqui. E, além dessas seis marcas globais, nós temos a oportunidade de alguma das outras marcas cubanas já estar no mercado brasileiro. Eu estou, nesse momento, fumando. É o Rei de Mundo, que é o último lançamento da Abandas aqui no Brasil, né? Que é o último charuto cubano que não pertencia ao mercado brasileiro, agora está sendo vendido. Então, estou aqui provando pela primeira vez, falaremos sobre ele também. Mas, de outras marcas, né, Roberto? Nós temos aqui Bolívia, por exemplo. Bolívia é uma marca que não é da Global, mas que já pertence ao mercado brasileiro. Inclusive, já teve até edição especial, né, Roberto? Sim, o Bolívia Redentor, né? O Bolívia é especial, que é o Bolívia Redentor, né? Com certeza. É, o Bolívia é muito conhecido por aqui, né? É um charuto bem difundido, até o pessoal acha que está nas marcas globais. A gente tem o Trinidad, que é outro charuto maravilhoso. Também chegou até pouco tempo oficialmente, né? Mas é outro charuto, assim, que eu comparo muito uma corrida, cara. É um charuto muito bom. Sabe, a capa é muito bonita. É um charuto com uma fumada muito elegante. Vale muito a pena experimentar. A gente tem o Quinteiro, que está aqui, né? O Quinteiro já pertence. É, o Quinteiro é famoso, né? Assim como também o Zé Piedra, que já é da marca global, ainda existe no Brasil para encontrar. São charutos mais simples, né? Que não é o prêmio dos rubanos, mas faz parte das outras marcas rubanas e aqui também encontra, né? E agora, além desses, né, Roberto? São tantas outras marcas muito famosas, conhecidas entre os amigos charuteiros, que não pertencem ao mercado brasileiro. Difícil encontrá-los. Como, por exemplo, o Pardo Certo, né? Pô, que marca, né, irmão? Que marca também. Elegante. Velho charuto. Que gostoso de fumar, né? Pô, é uma marca também que você deve ter encontrado alguns amigos fumando algumas vezes pela rede social aí. Mas certamente algum amigo que viajou, conseguiu comprar fora, né? E esses charutos, pessoal, são encontrados especificamente nas casas de Labando, né? No Brasil não tem uma casa 100% de Labando. Tem a Banos Point. São tabacarias que tem o selo da Banos para vender os cubanos. Mas uma casa de Labando mesmo, não tem. Eu tive a oportunidade, Roberto, de conhecer uma casa de Labando, como você também já teve essa oportunidade de conhecer algumas vezes. E lá eu comprei alguns charutos que não pertencem ao mercado brasileiro que não são encontrados. Então eu optei de pegar por uns. Tem alguns anos que eu tive essa viagem e eu conheci a casa de Labando, do Chile. E lá eu peguei alguns charutos. Eu até quero mostrar aqui um, por exemplo. Porralanaga. É uma marca também cubana que nós não encontramos aqui no mercado brasileiro, né, Roberto? Porralanaga, legal, velho. É difícil. Olha, eu vou te dizer. Só se alguém traz pra ti de presente, porque é uma marca difícil de se achar. Exatamente. Eu também trouxe, quando eu tive a oportunidade, esse Punch. Os amigos podem ver aqui embaixo uma imagem maior dele, né? É um chute cubano também, Punch. Muito interessante. Faz parte das outras marcas também. O catálogo da Banos, né? Um outro bem legal também, Fonseca, que tem essa folhinha de seda cobrindo nele. E a anilha em cima da folha de seda. Interessante. Também é uma marca muito conhecida aí entre os acionados dos cubanos, né? Muito interessante também. Esse é um corona, né, Jamelão? É um corona, um coroninha, tá? E por fim, o último que eu tenho aqui, né, de outras marcas, é esse Flor de Rafael Gonzalez. Tem um charutinho bem simplesinho, bom também, né? Então, esses são alguns dos charutos, Roberto, que eu tive a oportunidade de comprar nessa viagem que eu fiz e conheci a casa do Labano, né? Tem quatro anos que eu fiz essa viagem, então esses são alguns remanescentes aí desses cubanos, né? E, pô, e tem outras marcas tão importantes aí no cenário cubano, da linha Banos. Por exemplo, podemos dar um destaque aí, por exemplo, Roberto, bem detalhado, Ramon Alones, né? Ramon Alones, cara, é um charuto. Que eu brinco, assim, o pessoal fala de Ramon Alones, assim, mas, cara, é um charuto muito, muito bom. Também com fumo de Vuelo Vabarro, ali, da região de Pinandéu Rio. Tripe, capote, pô, charuto maravilhoso, cara. Pouco difundido, sabe? Eu acho que na mesma linha, o Bolívar ainda tem mais, eu digo assim, tem mais propaganda que o Ramon Alones, mas o Ramon Alones, quem prova, o cara vira fã, a dificuldade é conseguir ele, né, cara? Aí a gente vai navegar em outras marcas, São Cristóvão de Elabano, que foi uma marca criada específica com homenagem à cidade de Habana e o padroeiro São Cristóvão. Então é muito legal, sabe? A gente tem várias opções, assim, que nem o Jamelão mostrou do Fonseca. Pô, é até estranho tu ver esse charuto com esse papel, tipo um papel vegetal, né? Uma seda, assim. É bem diferente, assim, pro charuto cubano, né? O Punch, que é um clássico da mesa fora, que é o Ramon Alones também, com fumes de velho a barro, né? Charuto maravilhoso, que inteiro, que a gente já falou, que é tradicional, quem vai ser introduzido no Brasil, né? Geralmente fumes... Está disponível aí, vendendo... É um... Preço bom. É, preço bom, preço bom. Aí eu faço um destaque, destaque muito importante, que é o Vega Robana, de Alejandro Robana. Vega Robana. Clássico cubano. Clássico, cara. Esse charuto, pra mim, é um dos charutos que, assim, é a cara do mercado cubano, sabe? É um charuto requintado, é um charuto muito bom. Cara, feito por um dos melhores torcedores de Master Blender, o Alejandro Robana. Pô, cara, é um charuto, assim, muito bonito. E, assim, a anilha dele é uma anilha simples, marrom com dourado, mas aquele R do Robana no meio, pô, cria uma identidade visual muito legal. Cria uma identidade muito bonita mesmo, verdade. E, pô, história, né? O cara é, pô, foda, né? Uma história fodida, né? Em relação à... A experiência em Cuba, né, cara? E o barco é de um charuto. E hoje nós temos aí, né, os remanescentes da família, né, fazendo aquela marca Autocuba, que é o CR, né? Que é uma marca que tem uma assinatura da família da Robana também, que é um... Que também depois podemos fazer um material sobre esse charuto, que é muito bom também, né, Roberto? Com certeza. Putz, os dois charutos da linha dele são muito bons, muito diferentes. Aí a gente também tem ali diplomáticos, é o rei do mundo, o Juan Lopes, que tem uma edição exclusiva a Portugal, cara, muito boa, muito interessante o charuto também, todos com fumo de vôlego a barro, né? Então, um clipe capote. Flor de Cano já é um charuto mais simples, né, Jamela? Charuto mais simples, cubano, assim, sabe? Então, coloco junto com o Quinteiro, assim, sabe? A proporção. Lagolora Cubano, um charuto bem famoso, cubano, mas mais difícil de achar também. Por La Ranaga, o Jamelão mostrou ali. Muito bom o charuto também. O Quadro C também, muito bom o charuto. Pai, tem uma capa muito bonita, né, Jamela? É um charuto que chama muita atenção pela anilha, assim, pela capa, né? Rafael Gonzalez é um charuto mais simples, né? Da mesma forma que a gente falou do Flor de Cano, Quinteiro, ele é um charuto mais simples. Fica bom, a gente já falou, dispensa comentários. O San Luis Rey também é um charuto bom, mas eu entendo que seja mais simples. Sancho Pança, é um charuto que até tá um pouco meio fora de linha, assim, comércio cubano, sabe? É um charuto que ficou um pouco esquecido, sabe? E o Vegueiros, que eu entendo que hoje o Vegueiros é a identidade visual da Vanus S.A. Esse Vegueiros que vem numa lata bonita, ele tem uma anilha diferenciada, assim, eu acho que é um charuto que tem que ser provado de uma nova linha de fumos cubanos, né? Vale muito a pena experimentar esse charutinho. Inclusive, Roberto, quero dar uma dica para os amigos para visitarem o site da Vanus, cara. Eles têm o site na versão língua portuguesa também, tá? Vocês podem achar um ou outro erro ali por conta da tradução, mas é muito interessante, tem muito conteúdo legal, inclusive tem conteúdo sobre identificar a veracidade do charuto, identificar o chute falso, então, muito legal também. E eles colocam, eu até quero mostrar para os amigos aqui, eles colocam todas as marcas lá no item chamado Academia, que denominam, né? Que é o item que você coloca para você ver todos os charutos, tá? Tanto da separação das marcas globais como também das demais marcas, ó. Muito legal, muito interessante. Vou até, inclusive, abrir esse que eu estou fumando nesse momento, é o Redemundo, né, Roberto? Que é o nosso recém-lançamento aqui da Vanus aqui no Brasil, que eu só consegui trazer esse charuto, achando muito interessante, muito... Histórico também, né, Roberto? Um charuto muito top, né, cara? Com certeza, cara. É uma história, né? E que nem eu falei, é um charuto com folhas de tripa e capote de verba-barro, cara, é um charuto com uma qualidade muito superior, né? Então, assim, ele é um charuto com, cara, mais suave do que para médio, assim, sabe? Charuto muito elegante, eu acho que vale a pena o pessoal fumar e o pessoal está gostando. E tem várias bitolas, entendeu? Ali. Então, quem gosta de charuto suave, eu acredito que vai se encantar por esse é o rei do mundo. O preço não chegou tão convincente, né? Porque é um charuto cubano e ainda é uma importação, né, cara? Então, chegou salgado já. É. A gente encontra aí a partir de R$120,00 aí, no mínimo, né? Então, é uma pena o preço, mas, infelizmente, o tabaco cubano, o charuto cubano, a tendência é cada vez ficar mais caro e tal. É um charuto diferenciado, né? Tem as suas características importantes, né? Pô, historicamente falando, o tabaco cubano é muito, muito, muito respeitado. E aí, pessoal, infelizmente, o custo de importação desse charuto são muito altos. E eu digo, charuto cubano, né, Jamela? Charuto cubano é caro em Cuba. Entendeu? Ele já é um charuto caro em Cuba. Então, isso é uma coisa importante. De vez em quando, o pessoal acha que é só taxa de importação. Não, já é um tabaco caro em Cuba. Então, tem mais a questão de importação, pô, a logística disso. Não são só taxas de importação, pô, tu tem uma logística disso. Não é muito simples tu trazer esses charutos pra cá. Então, assim, tu já compras uma matéria-prima, um manufaturado caro, entendeu? A tendência é que, com a nossa carga tributária, com a nossa logística, ele se torne mais caro ainda, entendeu? E algumas marcas até quase inviáveis, sabe? Por isso que a gente não tem tantos charutos aqui dessas opções, porque o cara não vai trazer 50, 60, 70 caixas, talvez, de uma marca, que não seja global deles e fazer um... arriscar de o chão não ir no gosto do público brasileiro, sabe? Então, é um valor muito alto pra ficar encalhado. Mas o mais interessante é que os amigos com esse vídeo conseguiam ter uma ideia de que existem outras marcas de chão desculpando, que não são encontradas aqui no Brasil, são marcas essas que você vai encontrar com mais facilidade em casa de alabando. Em países que tem essas casas de alabando, você vai encontrar esse charuto. Como eu falei, eu tive a oportunidade de conhecer a casa de alabando do Chile e lá eu encontrei alguns e nessa oportunidade eu comprei. Por isso que eu estou fumando aqui alguns deles. Fora isso, pessoal, encontrar ele no mercado facilmente, pode ser que você esteja comprando um bino, um chão falsificado. Então muito cuidado Provavelmente, né? Muito cuidado porque charutos que não são vendidos oficialmente em tabacaria aqui no Brasil cubanos é um grande risco de serem falsificados, tá? Então tenham muito cuidado com essa questão desse charuto. São marcas, assim, muito, muito conhecidas mundialmente, principalmente para os amigos que gostam de tabaco cubano, mas tomem cuidado porque vocês podem estar comprando um bino aí e sendo enganados. Então a minha orientação, né, Roberto? Acho que a sua também é tentem buscar os charutos que são vendidos oficialmente aqui no Brasil. A linha global toda ela está sendo vendida no Brasil e outras marcas como falamos aqui como Trinidad, o próprio Bolívar são charutos que são vendidos já oficialmente aqui no Brasil. Então procure a tabacaria que você tem confiança, procure dar atenção especial a quem conhece esse charuto cubano para dar uma orientação. Procedência, né, Jamelão? A procedência é muito importante porque, infelizmente, os charutos cubanos são, na grande maioria, falsificados, cara. É um grande problema que tem no mercado, não só brasileiro, mundialmente falando. A gente tem um percentual na jamela de 80% de charutos cubanos falsificados no mercado. Poxa, entendeu? Era para ser o contrário, né? Tínhamos uma época em que os charutos cubanos tínhamos algumas técnicas mais específicas para identificar o falsificado, né? Como, por exemplo, os selos da caixa. Mas hoje, tem caixas que são oficiais, inclusive, fazendo a busca pelo QR Code dela, o código de barra dela, você identifica que essa caixa realmente é verídica, mas o conteúdo dentro dela, no caso de charutos, foram trocados por outro. é muito delicado. É complicado, né, Jamela? Tem tabacaria que vende só a caixa avulsa. E aí, daqui a pouco, quem está com más intenções, vai lá, compra a caixa vazia, manda, torce o charuto falsificado, troca as anilhas e te vende. A tua caixa vai lá, vai bater o código de barra, entendeu? Vai ser um pouco complicado, sabe? Então, a nossa dica, pessoal, para que vocês possam filmar um bom show do cubano, é ter confiança em onde está comprando. Então, isso é muito importante, tá? Muito importante. E se você puder comprar esses charutos em casas que estão abrindo pontos aí no Brasil, são sugestões mesmo. É uma segurança. É uma segurança melhor. Roberto, legal, nosso vídeo de hoje foi um pouco mais curtinho, é só para apresentar mais essas marcas, outras marcas cubanas que existem no mercado, né? Algumas delas chegando ao Brasil, como é o caso dessa aqui, é o Rei de Mundo, que já está sendo vendida nessa bacaria do Brasil aí, tá? E, no próximo episódio, pessoal, faremos uma resenha legal aqui, vamos fazer um botecão fumando charuto cubano. Vamos convidar alguns amigos, nós sabemos que gostam de tabaco cubano, para participar do nosso bate-papo aqui e fazermos um fight aí, vamos escolher aí duas, três marcas para falarmos sobre ela e bater um papo com a galera sobre o que nós estamos encontrando diferente dessas marcas aí, né, Roberto? Com certeza, acho que essa diversidade de opiniões é muito importante para nós. Vamos escolher umas três, umas três marcas diferentonas aí para ver o que a gente consegue fazer. É legal. Vamos fazer uma disputa entre elas aí, né? Galera, valeu demais, cara. Para você que está acompanhando o nosso bate-papo aí, nós estamos aqui tentando fazer uma apresentação sobre o show dos cubanos de forma mais simplificada, mais objetiva e tal. e, pô, acho que é válido isso, a gente faz isso com muito carinho e é um hobby. Estamos fumando e trocando ideia com vocês, isso é muito legal, né, Roberto? Com certeza, é uma diversão, né, Jamela? É uma troca de conhecimento e diversão, né? Exato, a gente gosta muito de fazer isso. Pessoal, se inscreva no canal aí, muito importante para a gente, deixa um like, deixa um comentário e tamo junto aí, boas fumadas, vamos que vamos, até a próxima quarta-feira. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau.